Os motoristas foram surpreendidos com o aumento do diesel, do combustível, e Lula disse, como eu falei aqui, que ele iria abrasileirar o preço dos combustíveis. E aí? As empresas de campanha, elas são factíveis, elas são reais? Ele vai conseguir mesmo reduzir o preço dos combustíveis? Vamos começar essa rodada pelo senhor, deputado José Nelto. Rafael, esse foi um assunto que eu debati muito no mandato passado. Convidando, convocando o presidente da Petrobras. A Petrobras foi utilizada no mandato passado para atender os acionistas internacionais e nacionais. A Petrobras deixou de ser uma empresa que vai perfurar petróleo no pré-sal, buscar petróleo, e eu sou favorável à busca de petróleo na Amazônia Equatorial. Já que você tem a Guiana Francesa, que está explorando o petróleo, e entendo que com as novas regras ambientais do país, você tem que preservar a Amazônia, o meio ambiente. Mas não podemos deixar no subsolo da Amazônia, como no pré-sal, aquela riqueza. Porque daqui 10 anos, 15 anos, talvez grande parte da nossa frota de veículos, já sejam 30, 40, 50% de veículos elétricos e também com outras matrizes energéticas que poderão surgir daqui para frente. Então, quanto ao preço do petróleo, antigamente era o PPI, Preço de Paridade Internacional. O dólar alto, isso veio no governo Temer, deixar bem claro aqui, e continuou com o governo Bolsonaro. Houve um pico muito grande no aumento dos combustíveis, o preço da gasolina chegando a quase 10 reais. E aí houve uma reação do Presidente da República, do Congresso Nacional, que foi limitar o valor do ICMS, que chegava a 30%, 34% em alguns municípios. Muito grande. Mas naquele momento nós votamos, votamos um período eleitoral, e isso causou um estrago muito grande na economia dos estados e municípios, perdendo a arrecadação do ICMS, prejudicando aí o fone de pagamento dos servidores, da Polícia Militar, de professores e tudo mais. Então, agora chegou o momento da realidade e o Presidente Lula terá que apresentar a sua política de preço dos combustíveis brasileiros. Sabe quem está assistindo o programa? O deputado federal Gustavo Gaia. O senhor teve um debate com ele. Ele diz o seguinte, parabéns ao deputado Fefenildo por ter trazido o Bolsonaro mais uma vez a Goiás. Eu não sabia desse adjetivo. É como minha mãe me chamava antes dos anos. Obrigado ao Gustavo Gaia também, que fez um debate democrático com o senhor, né? Então, faz parte da democracia. Foi um debate pesado, um debate forte. E vamos trazer o Gustavo Gaia aqui também. Foi um debate importante, democrático. E aqui nós estamos debatendo ideias e espero que se tiver mais qualquer debate, em qualquer deputado, o deputado Gustavo Gaia... O senhor toparia um debate com ele novamente? Tranquilamente. Agora, um debate civilizado dentro da lei, dentro da normalidade, da verdade, da política brasileira, defendendo ideias. Porque o povo brasileiro, ele quer saber das suas ideias. Eu nunca fugi de um debate, tanto um debate no município, no Estado, em qualquer emissora ou na tribuna da Câmara dos Deputados ou do Congresso Nacional. Então, Fred, em relação aos combustíveis, Lula prometeu abrasileirar o preço dos combustíveis. Esse combustível, atualmente, ele está no patamar do Brasil? É normal? Não está. O preço do combustível segue uma cotação internacional? O que você diria sobre isso? Duas coisas. Contra as promessas do Lula, a gente não precisa ficar conjecturando o que vai acontecer. Nós já vimos o que são as políticas do PT para os combustíveis. Nós já tivemos quatro governos petistas. E no da Dilma ficou realmente insustentável a situação da Petrobras, a ponto da empresa estar praticamente quebrada. Foi necessário fazer um reajuste grande, e esse já começando no governo Temer e depois continuando no governo Bolsonaro, para que a empresa voltasse a dar lucro ou nós teríamos uma estatal quebrada. E uma estatal quebrada, para você que está nos acompanhando, quem assume o prejuízo somos nós. Geralmente, as estatais funcionam assim. O lucro, geralmente, vai para o Estado, ainda que o capital da Petrobras seja misto. Mas o lucro vai para o Estado, mas o prejuízo é de todos nós. Então, não precisa ficar conjecturando. E os dados mais recentes mostram isso, Rafael. Aqui, Petrobras, essa matéria aqui de 3 de agosto de 2023, Petrobras tem queda de 47% do lucro no segundo trimestre. 47% do lucro, não acabou o ano. E uma queda de 47% do lucro. Então, a gente já sabe o que vai fazer. As únicas formas de você reduzir o preço de qualquer coisa, e os combustíveis não escapam disso, é através da competitividade ou da redução de impostos. Não tem outra forma, não tem mágica. Não tem como o Lula chegar na canetada e falar, a partir de agora, o nosso combustível está dispareado do dólar. Ué, o restante do mundo inteiro está negociando em dólar. Então, isso não vai ter muito... O que eu estou querendo dizer aqui, de forma mais simples, é um assunto que acaba sendo muito técnico, mas é que não há mágica, não há solução milagrosa. O Brasil ainda vai sofrer, e se continuar nesse ritmo aí, teremos outra quebra de estatal e, mais uma vez, prejuízo, como a gente teve no PIB 2014, 2015. Deputado, só voltando aqui na questão dos combustíveis... 30 segundos para a gente seguir. Eu estudei essa questão, o país maior produtor de combustível do mundo, Arábia Saudita. Lá tem um colchão, lá, que segura, quando o dólar aumenta, além da realidade, para segurar os preços lá. Então, o Brasil também precisa de ter esse colchão, porque não dá também para você cobrar do povo brasileiro o preço do combustível em dólar. O dólar chegando a R$ 6,00, R$ 7,00, você vai quebrar também a nossa economia. Então, é preciso que haja, tenha esse colchão, através, seja criado pela Petrobras, o governo brasileiro, para segurar, quando o dólar aumentar, você poder utilizar esse dinheiro desse colchão para não deixar disparar o preço do petróleo.